Uma audiência pública discutiu a garantia de direitos e promoção da cidadania LGBT. Uma luta pelo direito de viver com dignidade, independente da orientação sexual ou identidade de gênero. O público LGBTQIAPN+, foi a pauta debatida entre os parlamentares e a sociedade durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Sergipe, de forma alusiva ao Dia do Orgulho. Fazer com que o Estado, a partir de políticas públicas, possa diminuir a violência contra a nossa população, o estigma que, infelizmente, por falta de conhecimento, de acesso à informação sobre o que é ser uma pessoa LGBT. Por aqui a ideia é tratar sobre a garantia dos direitos humanos e a promoção da cidadania LGBT, como forma de incentivo a toda a sociedade, destacando, claro, os avanços ao longo dos últimos anos, mas, sobretudo, uma oportunidade para cobrar por mais melhorias nas políticas públicas. Geovana, enquanto uma mulher trans, sente na pele os reflexos do preconceito, tanto de uma parcela da sociedade, mas também de entidades públicas. A violência vai nos atravessar diariamente em diversos setores da sociedade, às vezes nas questões burocráticas, para a gente resolver um documento, marcação de consulta, ou até mesmo questões sociais mesmo, das pessoas, enfim, impedir de usar o vestiário feminino, por exemplo, que aconteceu comigo no passado, já aconteceu também comigo uma vez de uma pessoa reclamar por estar usando o banheiro feminino. Então, assim, a violência é um processo que a gente sofre diariamente. Em Sergipe, a Astra, a Associação Sergipana de Transgêneros, tem desenvolvido um trabalho de formiguinha, oferecendo serviços para a melhoria da qualidade de vida e promovendo um trabalho voltado aos direitos humanos e à cidadania LGBT. Eu acho que o mais pertinente para a gente falar nesse momento é a gente estar falando sobre orgulho. E é muito importante que a sociedade, a comunidade LGBT, ela venha avançando, venha ocupando espaços, mas a gente, quando compara isso com a restante da sociedade, a gente está muito aquém ainda dos direitos serem adquiridos. Então, aí a gente deixa a pergunta, orgulho de que, se a gente ainda tem tão pouco? Então, fica essa reflexão para a sociedade, de verdade.